do PS. Muito obrigado, Sra. Presidente, caras deputadas, caros deputados. O Partido Socialista, já por mais que uma vez, apresentou nesta Assembleia, nesta Câmara, a questão de que as taxas moderadoras, os diplomas que foram alterados por este Governo, incorporam uma série de injustiças. Nós vemos agora com agrado, nomeadamente, os partidos que suportam este Governo, apresentam um projeto de resolução que vai no sentido de corrigir uma das injustiças que estão plasmadas na lei em vigor e que se prende com a questão de sujeitar a obtenção de certificados de incapacidade, multiusos, pagamento elevado no contexto das taxas moderadoras. Eu quero recordar que o valor da obtenção destes certificados foi fixado pelo anterior Governo é verdade, mas também é verdade que foi este Governo que sujeitou, para a obtenção de isenção de taxas moderadoras, a que as pessoas tivessem que requerer uma renovação destes certificados. recordo que no anterior diploma, desde que houvesse uma recomendação médica e um documento escrito pelo médico, automaticamente era reconhecida a isenção para efeitos de taxas moderadoras e isso poderia ter sido evitado no diploma que está em vigor e não foi. E portanto quero também transmitir que a legislação atual das taxas moderadoras tem outras iniquidades e outras injustiças e que eu tenho vindo a constatar que o próprio Governo, através do Sr. Ministro, vai tendo a ocasião de dizer aqui e acolá que está disponível para rever. A última foi a das taxas moderadoras para os dados de sangue e há outras situações que nós teremos oportunidade também de discutir mais tarde nesta Câmara sobre a proposta também do Bloco de Esquerda, naturalmente que nós vemos com agrado a vossa pretensão, que no fundo é corrigir esta injustiça clara para os portugueses que representa uma dificuldade administrativa e que pode inibir o acesso também dos portugueses aos cuidados de saúde. E também compreendemos bem e aceitamos, vemos com agrado a proposta que o Partido Comunista aqui altera. O que era necessário ter em conta é que antes de alterar legislação, como o Governo tentado a fazer nesta matéria, era que pondrasse sobre uma série de matérias que foram em tempo assinaladas por vários grupos parlamentares. É claro que corrigir erro é quando se reconhece o erro positivo. Nós não vemos nisso mal nenhum. Era mal que nós persistíssemos nos erros. Portanto, achamos que o Governo agora, quer através da resolução da proposta que os partidos da maioria apresentam, quer através da iniciativa do Bloco de Esquerda, possam efetivamente trazer à Assembleia uma alteração ao regime em vigor, uma vez que a proposta do Bloco de Esquerda só terá eficácia se for aprovada nesta Câmara a partir de 1 de de janeiro de 2013 e nós gostaríamos muito que houvesse já uma alteração com efeitos neste ano. Compreendemos que o Governo certamente terá alguma dificuldade de fazer, mas com o apoio desta Câmara julgo que será possível corrigir esta injustiça. Obrigado.